Olha aí rapaziada, o que que fora é o Becker Hall e o destaque da semana, parece que ele vai para o SBT, aliás, vai para a Rede Globo, na minha opinião, ele tem que ir logo para o Golo da Rua, nem Rede Globo, nem Rede TV, nem Rede Record, nem Rede Manchete, eu não gosto do programa de Eliano, não gosto de Eliano, para mim é uma loira aguada. Produção, não joga, não lhe impede que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Eliana vai para a Globo, apresentadora levadura de Raul Gil e da Ultimato sobre a saída do SBT, queria saber. Nos últimos tempos, um boato fortíssimo sobre uma possível ida de Eliana para a TV Globo, vem tomando conta da internet e sites de fofoca em geral, especialmente após a última aparição da apresentadora no Criança Esperança. Cada vez mais aparecendo ao lado de Angélica Xuxa, a triade loira, a triade loira de televisão brasileira. Eliana, que recentemente deu um conselho valioso a Ana Higman, voltou a ser questionada sobre o assunto no programa Raul Gil, exibido neste sábado, dia 23. O assunto que voltou à torna após Eliana faltar ao lançamento da nova grade do SBT, foi questionado pelo apresentador, que disparou. É verdade que você vai para a Globo? Chocada com a pergunta, a apresentadora foi sincera em sua resposta e, mais uma vez, negou os rumores. Eu queria até saber como começou essa fofocaiada toda. Para mim, o convite não chegou. Eu só fico lendo nos sites. Com a resposta da loira, Raul Gil disparou que os sites, em perfis de fofoca, inventam muita mentira. E Eliana prontamente concordou, já cheia de tais especulações. O conselho precioso que Eliana deu para Ana Higman, a separação polêmica de Ana Higman e Alexandre Corrêa, motivada por agressões do empresário, a apresentadora. Mexeu bastante com o mundo dos famosos, desicadeando em novas denúncias e apoio mútil para a estrela da TV Record. Uma das pessoas que saíram em defesa de Ana Higman foi Eliana, que recentemente compareceu ao aniversário de Angélica. A famosa comentou na própria publicação de Ana, apoiou o ocorrido e deu um conselho precioso para a amiga. Ana, faz tempo que nós não falamos, mas você já venceu tudo isso. Um filho quer uma mãe feliz, um filho quer ver uma mãe feliz. Então, vou e siga sua estrada por você e pelo seu pequeno. Lhe desejo coragem e sabedoria. Já deu tudo certo. Você sairá mais forte do que imagina. Receba meu carinho neste momento. Gente, é o seguinte, então, esses rumores aí que a Eliana talvez vá para a Rede Globo. Para mim, não tinha que ir para canto nenhum. Para mim, ela deveria se aposentar, já está ficando velha. Eu não suporto. Ó, um programa que me dá nojo. Só de ver a Eliana na televisão, já dá vontade de vomitar. Não gosto, não gosto. Eu sou sincero, eu não gosto por uma da Eliana. Para mim, hoje em dia, só tem lixo na TV brasileira. Só tem lixo. Luciano Huck é lixo. Caldeirão do... Aquele Mion é... É um programa, é o termino de um lixo. Raul Gil era um programa legal. Hoje em dia, eu gosto do Raul Gil, mas não gosto do estilo de programa que hoje em dia ele apresenta. Porque antigamente tinha os calores, tinha o... O banquinho ainda tem, né? Mas tinha os calores, era mais... Hoje em dia, o Raul Gil só apresenta essas molecadas. Fica explorando essas molecadas. Para mim, os melhores apresentadores da TV brasileira é o falecido Gogo. Silvio Santos, que já está velho, já está se aposentando. O Chacrinha, que já é falecido. Para mim, era um dos melhores programas. O Bolinha, Barros de Alencar, né? Vários programas que... Gente, não se faz, ó. Não se faz mais programas como antigamente. Não se faz mais novelas como antigamente. Não se tem mais seres humanos como antigamente. O mundo está virando de cabeça para baixo. Eu tenho muita saudade dos anos 80, anos 90. Anos 80 e 90. Chegou no ano 2000, o mundo parece que virou de cabeça para baixo. Nós, que tem mais de 50 anos, mais de 40, 50, 60, 60 anos, nós tivemos o privilégio. Nós somos prelevejados de ter vivido na década de 70, 80 e 90. Porque hoje em dia está tudo muito evoluído, está tudo muito cheio de frescura. A única coisa boa que a internet trouxe, na minha opinião, é que hoje em dia tudo é mais... Tudo está mais fácil. Você não precisa mais sair de casa para pagar uma conta. Eu mesmo, antigamente eu ia pagar uma conta, eu ficava horas na fila da lotérica ou na fila do banco para pagar uma conta. Hoje em dia eu pago a minha conta em casa. Pago pelo celular. Nem saio mais de casa para pagar a conta. Então, a única coisa que a internet trouxe de bom é isso daí. E outras coisas também. Hoje em dia você marca a consulta pela internet, você faz agendamento, você vê exames, você transfere dinheiro tudo em casa. É uma maravilha. Então, nesse ponto, valeu a pena. Mas do resto, gente, eu acho que o mundo deveria se evoluir. Mas eu acho que as pessoas que produzem televisão, que produzem aparelho de som, que os empresários, vamos dizer assim, né? Eu acho que não deveria ter saído de mão, de mão, de fabricação, o videocassete, a vitrola, o disco. Hoje em dia tudo é internet. Hoje em dia não se tem uma CD, não se tem uma DVD. Nossa, antigamente você criasse um filme, você era uma locadora, alugava, assistia o filme com a família em casa. Hoje em dia não se tem família. Hoje em dia o pai e a mãe, o filho está na sala com o celular na mão, a mãe está na cozinha com o celular na mão, deixando o feijão queimar, o pai está no quarto, a gente está no banheiro, né? É brincadeira, hoje em dia a internet desuniu a família. Mas por outro lado também tem as suas vantagens. Mas eu estou aqui para falar da Eliana, então eu não gosto da Eliana, eu acho o programa dela chulo. Um programa sem graça. Nem sei como um programa desse pode ter audiência. Bom, essa é a minha opinião. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.